Deixe aí. Me dá a nota. Estava fazendo o que? Tai Chi. É uma forma nacional de exercício na China. Eu vou botar sua gorjeta aqui, tá bom? Você se exercita assim? 800 milhões de chineses não podem estar enganados. É uma questão de colocar sua mente nos músculos. Ajuda quando estou viajando. Eu durmo feito bebê. Ah é? Eu estou fazendo uma dieta de 600 calorias por dia, treinando como um louco. Eu estou tão estressado que quando eu me deito eu não consigo nem dormir. Fico lá deitado umas 6 horas pensando na minha vida, até conseguir apagar. Meu nome é Kevin. Loudon. Loudon Swain. Eu te mostro como é que é. Isso vai te ajudar. A dormir. Legal. É, fique parado aqui. Olhe para aquela parede. Desse jeito pode me olhar com o canto do olho. Isso. Relaxa. Relaxa agora. Levante os braços. Com um movimento lento. Suave. Assim. Piso para o pé esquerdo. Depois para o direito. Incline as mãos na direção dos joelhos. Agora volte para a esquerda. Não, não, não mova os braços. Volte para a esquerda e leve os braços para o outro lado. Eu acho que já entendi. Eu vou tentar sozinho quando eu tiver chance. Que tal voltar depois do trabalho? Não. Eu acho que não. Eu vou para casa. Eu estou treinando. É mesmo? Que esporte? Luta romana. Não luta? Eu vendo materiais esportivos. Que coincidência. Eu tenho uma linha muito bonita de tênis. Ah, quando acabar pode deixar a bandeja no corredor. Não.